Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de uma classificação heróica em cima do galo, duas aliás na Copa do Brasil, contando com a do Remo também, o Corinthians chega muito grande para essas quartas de final, mesmo não vivendo o seu melhor momento na temporada. Essa é a verdade né fiel, independente de quem seja o adversário, o Timão chega muito grande e botando medo em qualquer um que for enfrentar. E bem, para quem não está ligado, o sorteio dos confrontos vai acontecer já amanhã, uma hora da tarde, com transmissão do canal oficial aí da CBF no YouTube, ou também em outros canais de esportes na TV. E embora o sorteio seja agora, os jogos só vão acontecer lá para os dias 5 e 12 de julho, daqui um mês. Mas fiel, na boa, falando na sinceridade aqui tá, desses 7 times possíveis, eu só não quero pegar o Palmeiras. É isso, se não pegar o Palmeiras pode vir até o Flamengo que eu tô de boa. Claro, também tem toda essa freguesia com eles nos últimos anos. Mas, fato é que o Flamengo de hoje preocupa bem menos do que a porcada né, os caras sabem jogar contra a gente e infelizmente continuam nessa fase muito boa. Então, pina aí o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Paranaense, até mesmo o São Paulo, acho que dá uma disputa bacana. Aliás, se for para pegar o São Paulo, que seja agora né, não quero correr o risco de pegar esses caras na final e acabar dando o primeiro título para os caras. Mas lógico, se vier aí também um Bahia ou um América Mineiro da Vida, eu vou estar felizão. Porque ainda que tenha perdido para os caras lá em Minas, o América, querendo ou não, não consegue competir se esse time jogar tudo que sabe né. Então, tô na torcida para vir eles, mas só de não vir a porcada, acho que já vai estar legal, certo? E aí, qual a expectativa de vocês nesse sorteio? É jogo grande ou menos complicado? É fi, tem quem goste de sofrer né. E o nosso novo reforço Matias Rojas, hein fiel? Esse veio mesmo tá, a contratação só não foi oficializada ainda, mas é só questão de tempo para o Corinthians fazer o seu anúncio oficial nas redes sociais. E isso literalmente, já que mesmo fora do Racing, ele ainda tem contrato até o fim do mês. Então, seu anúncio só está previsto para acontecer lá para o dia 1º de julho. É isso fiel, mas é engraçado que ontem ele voltou a jogar pelo Racing depois de um mês fora por lesão, e o cara simplesmente perdeu um pênalti, pô. No último jogo dele pelo Racing, ele perde o primeiro pênalti na carreira, justamente quando ele estava de saída. E também, né, bater uma vontade de jogar para fora que foi brincadeira, pô. Pareceu até de propósito. E aí, claro né, quando ele saiu no segundo tempo, foi ali substituído, foi o misto de vaias e aplausos da torcida no estádio. Porque apesar de ele sair como um jogador que fez história no clube, digamos assim, a torcida ainda está muito brava porque ele não quis ficar. E aí, não sei se foi na zona missa, se foi no campo mesmo, ele rebate essas vaias pedindo para vaiarem mesmo o presidente do Racing que não renovou com ele. Então, certamente, esse foi o último jogo dele pelo Racing, tanto pela atuação quanto pelo clima que está entre ele e a torcida. E eu não duvido nada que já nos próximos dias ele apareça aqui no Brasil e quem sabe até já não apareça no CT para treinar com o elenco. Seria até bom, né, para adiantar essa adaptação dele. Então, vem logo para o Corinthians, pô. Deixa esses caras para trás, esquece eles. Vem para o timão que agora você está em time grande, certo? É, fiel, e depois dessa atuação bizarra na Independência, que eu, né, nem quero me lembrar, o elenco do Corinthians mal voltou a São Paulo e já embarcou na viagem para Kito no Equador dois dias antes do jogo contra o Del Valle. Feito raro, né, já que os jogadores costumam viajar um dia antes das partidas, mas dessa vez eles foram mais cedo, mais para se adaptarem à altitude do local, que é realmente mais difícil de jogar. E bem, fiel, para esse jogo, imagino que não seja surpresa para ninguém, o técnico Luxemburgo vai mexer no time, deixando exatamente igual aquele que jogou contra o Galo na quarta-feira. Então, teremos aí a volta de Renato Augusto ao time titular, assim também como Matheus Bidu e Gil, que acabou ficando fora nesse final de semana só por estar suspenso, e agora deve estar de volta ao time. Já a formação será a mesma, já que o Luxa enxergou que com três zagueiros, ele pode utilizar melhor todas as suas melhores peças, incluindo os dois laterais, que acabam tendo menos responsabilidade de marcar em determinados momentos. Principalmente o Bidu, né, que fez uma falta danada contra o América. E quem diria, né, fiel? Quem diria que a gente sentiria a falta de Matheus Bidu no time. Enfim, só de ter o Renato bem, 100%, começando entre os 11, para mim já é o suficiente. Então, diferente de alguns que estão querendo muito que o Corinthians perca, para focar logo no brasileiro, eu quero é que ganhe mesmo, tá? Porque time grande é assim, ou você se arrisca ou não ganha nada. E aí, aqueles que estão torcendo para cair logo, vão ser os mesmos que vão chorar no fim do ano. Então, dale Coringão, 2x0 amanhã e bora pra cima, bora pras oitavas. Bom, eu sei que já passou alguns dias desde essa notícia, mas pra quem não viu, o zagueiro Bruno Mendes foi convocado pela seleção uruguaia para a disputa de dois amistosos nas próximas semanas. Um no dia 14 contra a Nicarágua e outro no dia 20 contra a Cuba. Pois é, duas grandes seleções da nossa querida América Central. E bem, como esses jogos vão ser em data FIFA, o Corinthians não vai ser tão prejudicado. No máximo, ele vai perder um jogo contra o Santos no dia 21, mas até aí tá suave. E bem, vale ressaltar que do elenco do Corinthians, o único jogador convocado pra uma seleção foi ele. Nem Romero, nem Balboena, nem Fausto Vera ou Cantillo, por exemplo, apareceram em alguma convocação. Muito menos, lógico, algum brasileiro. Mas, ainda assim, cara, fica aí os meus parabéns pro Bruno por essa convocação. Que, embora não venha aí jogando com tanta frequência, e pior, jogando improvisado de lateral, ainda vem sendo muito importante, principalmente nessa escassez de zagueiros que o Corinthians tem no momento. E, cara, é até como o Alessandro falou na zona mista, ir bem no Corinthians é diferente de ir bem em qualquer outro time. Bom, uma temporada mediana que você faz por aqui traz muito mais visibilidade do que uma boa temporada no Inter, por exemplo. Mas aí, claro, vai do Mendes escolher onde ele quer jogar. Porque, convenhamos, né, Fial? Vamos ser sinceros aqui? Se ele estivesse feliz, como ele fala, se quisesse mesmo ficar, já teria renovado há muito tempo. Então, escolha com sabedoria aí, hein, Mendes? E espero que seja a gente, porque ano que vem vai ser osso sem você, viu? E outra contratação que o Corinthians praticamente já garantiu, e eu falo praticamente, porque ainda falta um detalhe muito importante, é a do Cuejar. Que, segundo informações da rádio Itatiaia, chegou a um acordo com o Corinthians, né? Já se acertaram em tudo, e só falta mesmo a liberação do Awilau, o famoso aval pro Timão fazer esse anúncio. É isso, Fial, não tem brincadeira nenhuma. Apesar do Corinthians ter esse pé atrás realmente, né, com uma possível recusa dos árabes, ainda tem um certo tom de otimismo internamente, uma vez que o jogador já se acertou com o clube e tem a vontade de retornar ao Brasil. E até o momento, os valores de compra são mantidos em sigilo. Não se sabe quanto o Corinthians vai pagar ao Awilau pra ter o colombiano. Mas, os valores que o volante vai receber, aí sim, tem duas informações, até que bem distantes, apuradas. Uma do Nicola, em que ele diz que o Corinthians teve que dobrar a proposta financeira do Inter, que foi de 700 mil por mês, pra se acertar com o colombiano. Ou seja, vai pagar aí 1 milhão e 300 mil por mês, o maior salário do elenco. E a outra, da rádio Itatiaia, que é bem mais pé no chão, bem mais realista na minha visão, dizendo aí que os valores não ultrapassam a casa do milhão. Ou seja, pode ser que seja 900, 800 ou 700 mil por mês. E pra mim, já estaria de bom tamanho. Porque não faz o menor sentido o Corinthians pagar mais de 1 milhão pro Cuejar. Enfim, de todo jeito, pagando 700, 1 milhão por mês pro Cuejar, fato é que com esse acerto, agora só nos resta esperar esse aval dos árabes pra canetada rolar. Certo, rapaziada? Aliás, eu nem sei se isso existe mais, se alguém ainda consome esse tipo de conteúdo. Mas coloca no DVD aí, pô. Põe no DVD, baldaço. Chapéu que fala, né? O Cuejar tem essa história aí de que teria um acerto com o Corinthians. Bom, aí sim. Aí sim. Aí sim. O presidente Alessandro Barcelos tá conversando com o Cuejar desde novembro. O cara tá acertado com o Inter. Sabe que nós não perder o Cuejar também? Bom, aí eu lá. Aí, ó, o Inter, se o Inter não ganhar essa também, o Inter tem uma relação com o Cuejar há meio ano. Há meio ano, Inter tem uma relação com o Cuejar, através do presidente do clube. E a gente perdeu o Cuejar. Aí eu lá. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! E aí